Então tu queres reunir-te e a escola dominar Pensamos em algo melhor, algo que tudo vai mudar Por que fingir que somos iguais, se outros de nós brilham mais Qualquer um vai poder mostrar, se tem calibre para ganhar Eu e tu, tu e eu, porque não vê quem é melhor Nem todos são bons em tudo o que fazem O que há de mal num pouco de competição Estás com medo de falhar na audição És uma estrela e já sabes Estás bem acima do resto Não interessa quem magoas Eis o nosso manifesto Combate, tu queres ganhar Vamos lá combate, combate das bandas Vamos lá combate, anda a participar Vamos lá combate, combate, combate Combate das bandas Eu posso vencer-te Combate Ha, fascinando Combate Quero tanto isto Combate Não se eu chegar primeiro Eu e tu, tu e eu, porque não vê quem é melhor Nem todos são bons em tudo o que fazem O que há de mal num pouco de competição Estás com medo de falhar na audição Combate Tu queres ganhar Vamos lá combate, combate das bandas Vamos lá combate, anda a participar Vamos lá combate, combate, combate Combate das bandas Vamos lá combate Vamos lá combate